Fora de sucesso? É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso Não vai no disserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filho de todo açoite Fato real de nossa história Bora Cláudio Carrão Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Se preto de alma branca pra você É o exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra mim, só nos faz sofrer Exemplo pra minar teu sono Se preto de alma branca pra mim, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Nem resgata a nossa identidade Rompendo preconceitos Marcando história Isso é Cláudio Carrão Grande sucesso da música brasileira Moral demais Música 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 Música